Matheus e Cauã contam como foi atuar no Caldeirão, frentistas, palhaços e motoristas, mas o Matheus e o Cauã não são cantores, calma, galera, eles são cantores e vão continuar embalando os fãs com seus sucessos. Entretanto, a pedido do Caldeirão, a dupla precisou se disfarçar no último sábado, dia 26 de maio, para fazer uma surpresa especial para uma admiradora. Lívia Siqueira completou 15 anos e a mãe, sem recursos para promover uma festa, escreveu para o programa pedindo que ela conhecesse os sertanejos como presente de aniversário. Nos bastidores, os dois contam como foi atuar por um dia, nunca tinha feito caracterização, colocado peruca, foi bem divertido, conta Cauã. A gente adorou a brincadeira, é um desafio novo. Nunca tínhamos passado um dia inteiro gravando, deu para sentir um pouquinho como é atuar, como as pessoas atuam nas novelas, compara Matheus. Matheus colocando o bigode, foto TV Globo, Cauã com roupa de frentista, foto TV Globo, eles colocaram barba, bigode, se maquiaram e trocaram diversos figurinos e acessórios. Toda essa caracterização foi novidade para a dupla, Cauã brinca, essa loucura só no Caldeirão. E Matheus completa, quando a gente coloca uma fantasia, entra um personagem dentro da gente. Não tem mais vergonha de nada. Matheus e Cauã fazem surpresa para fã no Caldeirão. Foto, G-Show, Lívia ganha abraço de Matheus no palco do Caldeirão. Foto, TV Globo, taxa a mistura do Caldeirão está nas redes sociais. Festa, TV Globo, taxa a mistura de maps, cando-se receitas no caldeirão. Festa, becha. O que é isso?